Eu vi no desenho, não sabia que essa era contra mão e nem sabia que ele tinha passagem. Você falou, ela também tinha falado, só que eu vi o desenho aqui. Eu já falei isso para você, eu vi o desenho aqui. E o desenho que você ia para onde? Olha lá, o desenho eu ia fazer aqui, ia um pouquinho para lá e depois eu pegava os dedos lá embaixo. Sim senhor. Em 300 metros, vire à esquerda. Não é aí, 300 metros. Ela está falando isso porque ela quer que eu vá para a vida agora, sei lá. Veja aí o caminho. Rui Barbosa. Então. Eu acho que ela quer que você vá pela H Menor. É. Mas ali quando você passar na Rui Barbosa, você não já pega... Sai da L'Arraial. É. Que você pega entrando que passa em frente do... Ferreira Costa. É. É. Só que é Ferreira Costa. Para lá e você para cá. Vire à esquerda em Rua Padre Roma. Em 300 metros. Vire à direita em Rua Sebastião Malta Arcovira. Nenino, gente, foi lá no Aníbal. Aí foi na picape dessa. Para eu subir. Com a novela. E aí. Ok. O que é isso? Não. 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 O lugar de transferir está em uma creche, em algum lugar específico. O moleque não é deficiente não, pode ser outro tipo, mas com ele no colo parece que o menino é ruim das pernas. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL